E se todos os homens de novo ressurgirem Se verem, se conhecem, que sua festa reinará Venham de Judá, oh! Venham de Judá, oh! Venham de Judá, oh! Prevalecer! Prevalecer! Venham de Judá, oh! 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 Leão de Judá Fazer um palco aí fora, vamos lá! Celebrai a Cristo, celebrai! Celebrai a Cristo, celebrai! Vamos celebrar! Celebrai a Cristo, celebrai! Celebrai a Cristo, celebrai! Ressuscitou! 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 Ele vive! Para sempre! Ressuscitou! 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 Ele vive! Ele vive! Para sempre! Tem forte, vamos celebrar! E vamos celebrar! Vamos! Vamos celebrar! Vamos celebrar! Ressuscitou! Ressuscitou, meu Senhor! E vamos! Vamos celebrar! Vamos celebrar! Vamos celebrar! Ressuscitou! 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 Ele vive, para sempre, ressuscitou Ele vive, para sempre, e vamos celebrar Vamos celebrar, deixa o que for, meu Senhor Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar Deixa o que for, meu Senhor Aquele dia que você, Jesus, eu nunca mais esquecer Eu vivia, eu vivia a chorar E hoje vim só pra te lutar Agora nunca mais eu fico triste Jesus apareceu pra me salvar E hoje vim só pra te lutar Jesus amado, eu quero sempre te louco Eu quero sempre te louco Oh, naquele dia Eu nunca mais esquecer Eu nunca mais esquecer O dia que morrer Jesus, na igreja universal Oh, naquele dia Eu nunca mais esquecer Eu nunca mais esquecer O dia que morrer Jesus na igreja universal Aquele dia que eu vou Eu queria chorar Só pra te louvar Agora por amado eu me fiz Deus me apareceu pra me chamar Hoje quero que eu sou do seu lado Jesus amado eu quero sempre te louco Eu quero sempre te louco Eu nunca mais esquecer Eu nunca mais esquecer Eu nunca mais esquecer Jesus na igreja universal Aquele dia Eu nunca mais esquecer O dia que eu vou Eu nunca mais esquecer Eu nunca mais esquecer Bate na palma vem com força Vem com força Vem com força Eu nunca mais esquecer 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 Ele vai com o Júlio, Senhor Todos os coradores também E sempre o Senhor com alegria Apresenta e luta em que eu te cujo E o Senhor é o Senhor E a sua vida me encontra E o Senhor é o Senhor Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia E sem Jesus não dá, não dá, não dá E sem Jesus não dá, não dá, não dá E sem Jesus não dá Oba, 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 oba E sem Jesus não dá, não dá, não dá E sem Jesus não dá E sem Jesus não dá Oba, 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 oba Se elevar e construir o Senhor Todos moradores da guerra E ter ouvido e ter uma alegria Acerca essa luz A dele com canto Saber que o Senhor é todo E elevou e a sua alma E elevou e a sua alma E geração, a geração Aleluia E aleluia, glória e aleluia E aleluia, glória e aleluia E sem Jesus não dá Sem Jesus não dá Sem Jesus não dá Oba, oba, oba E vai Sem Jesus não dá Vai Sem Jesus não dá E não se acarar Mas medo é se fazer E vamos, vamos, meu Deus E vamos, monte, vazio, Senhor E falta do seu povo Autoridade e poder Autoridade e poder Fecho as mãos Outro Senhor é Deus E o Senhor é rei dos povos E a vizinha de Deus E a vizinha de Deus E a vizinha de Deus Outro Senhor é Deus E o Senhor é rei dos povos Oh 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 Quando eu cheguei aqui na univerção, Jesus me libertou e me tirou do outro espalho Por isso agora eu quero ver, qual é essa ocua que possa me vencer Por isso agora eu quero ver, qual é essa ocua que possa me vencer Eu quero, quero, quero ver, eu quero ver, eu quero ver esse dia que me vencer Eu quero, quero, quero ver, eu quero ver, eu quero ver esse dia que me vencer Quando eu cheguei aqui na univerção, Jesus me libertou e me tirou do outro espalho Quando eu cheguei aqui na univerção, Jesus me libertou e me tirou do outro espalho Por isso agora eu quero ver, qual é essa ocua que possa me vencer Por isso agora eu quero ver, qual é essa ocua que possa me vencer Eu quero, 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 quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver essa magia me vencer e comigo não tem Por isso agora eu quero ver, 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 eu quero ver É guerra, é guerra, é guerra, é guerra Na boca do leão eu vou amar Eu não estou de brincadeira Por acordar, eu vou te dar Eu vou te dar nessa vida Eu não estou de brincadeira Por acordar, eu vou te dar Eu vou te dar nessa vida Mas a vitória é minha boa A boca do leão é boa Mas a vitória é minha boa A boca do leão, eu vou amarrar Mas é guerra, é guerra, é guerra A boca do leão, é guerra, é guerra A boca do leão, eu vou amarrar Corrivo não tem, vou deixar não Eu vou amarrar, a boca do leão Mas corrivo não tem, vou deixar não Eu vou amarrar, a boca do leão Mas é guerra, é guerra, é guerra A boca do leão, eu vou amarrar Mas é guerra, é guerra, é guerra A boca do leão, eu vou amarrar Eu não estou de brincadeira Mas é guerra, é guerra, é guerra, é guerra A boca do leão, eu vou amarrar Mas é guerra, é guerra, é guerra Mas é guerra, é guerra, é guerra, é guerra A boca do leão, eu vou amarrar Mas é guerra, é guerra, é guerra, é guerra A boca do leão, eu vou amarrar A boca do leão, eu vou amarrar Vai, é guerra, é guerra, é guerra, é guerra É guerra, é guerra, é guerra A boca do leão, eu vou amarrar Pequeno, 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 pequeno A boca do leirão eu vou apagar E quem é esse povo que se levantou Estou namorando, eu vou apagar Quem é esse povo que se levantou Estou namorando, eu vou apagar Esse é o povo que tem que arrucou Esse é o povo que tem que arrucou E tem que tomar a luta Ele voltou para pisar Na cabeça do diabo, em nome de Jesus Ele voltou para a luta Ele voltou para pisar Ele voltou para pisar Na cabeça do diabo, em nome de Jesus Ressuscitou 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 Aleluia Ressuscitou 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 Aleluia Ressuscitou 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 Ressuscitou